Olá, eu sou Paulinho Marques, seja muito bem-vindo a esse DVD de forró instrumental para acordeon volume 1. Bom, isso é um projeto que estou iniciando e nós vamos gravar volume 2, 3, 4, 5, 6 e aí onde vai parar, eu não sei. O que vai ter nessa série de DVDs? Vai ter o que eu tenho mais recebido de pedidos nos últimos tempos. São forró instrumental de Dominguinhos, alguns de Luiz Gonzaga, Rosvaldinho, Sivuca, Camarão, entre outros. Vou tocar e depois vou ensinar. O que vai ter nessa série de DVDs? Vai ter o que eu tenho mais recebido de pedidos nos últimos tempos. O que vai ter nessa série de DVDs? Vai ter o que eu tenho mais recebido de pedidos nos últimos tempos. Eita, música bonita! Essa é a música Sanfona Sentida, Forrozinho, Forrozinho Baião, música muito conhecida como música de letra, música cantada. Mas ela se tornou tão especial que as pessoas começaram a adaptar no acordeon, né? E começaram a colocar, vamos dizer assim, adaptar para instrumental, para tocar só a melodia no acordeon. E é o que eu vou ensinar a você hoje. Então, ela tem a introdução, eu vou ensinar a introdução. A introdução começa... Ela tem dois acordes na introdução. Sol e Ré menor. Ela já começa em Sol, tá? Essa introdução, ela parece que tem duas sanfonas, porque uma faz a melodia e a outra faz o ritmo. É uma introdução simples de ouvir, muito bonita, mas uma introdução difícil de executar, porque você tem que simular os dois acordeons ao mesmo tempo. Como se fossem dois acordeons ao mesmo tempo. Então, você prende a nota, a nota mais aguda com o dedo mindinho, sugestão de dedilhado. E o restante do acorde, você faz o ritmo. Exemplo, ó. Como se fosse uma levada, né? Então, essa é a ideia do ritmo, ó. Então, a melodia começa em Si, isso só a mão direita. Vamos só a mão direita, ó. É um Sol com sétimo na segunda inversão, pra quem conhece de acordes e inversões. Mas as notas estão aqui, bem pertinho de você. Só copiar as notas aí. Então, fica... Agora um Ré menor com sétima. Ré menor com sétima, você toca a sétima na ponta e o atride com os três dedos aqui, ó. E volta pro Sol com sétima, ó. Aí faz... Ré, Dó, Ré, Si, Ré, Lá. Vamos voltar tudo até aí, ó. Ré, Dó, Ré, Si, Ré, Lá. Eu não gosto de ir no agudo, até mesmo, porque eu sempre digo, né? Eu gosto de ficar copiando todo mundo. Mas vai pro agudo, faz isso aqui. Tá? Se quiser ir pro agudo, pode ir, mas eu vou mostrar tudo aqui em cima mesmo. Então, a sequência é... Vai pro Sol na segunda inversão, na segunda inversão oitavada, porque segunda inversão o baixo tá na quinta. Ou seja, o nosso baixo, nesse caso aqui, é essa nota mais grave. Já que o único instrumento é só o teclado aqui. Então, aqui tá sendo a nota mais grave. Na harmonia, essa nota é considerada o baixo. Ó. Aí você... Já fica mais complicadinho aqui, ó. Você pega a nota, Ré, e toca o acorde aqui, ó. Agora pega o Si e toca só essas duas notas. Ó. Fica dois movimentos dentro do acorde, ó. Na prática, isso aqui, nesse lado de cá, vai ser um Fá. Mas na realidade, a harmonia vai ser Ré menor. Fá na segunda, ó. Certo? Recapitulando isso aqui, ó. Tudo em cima do Sol ainda, ó. Na prática, isso aqui é um Fá na segunda inversão oitavada, ó. Aí vem pro Sol com sétima. Aquele mesmo desenho do início. Só isso. Agora no baixo, vai ser Sol e Ré menor. Só isso, ó. Perdão, começa do Ré. Eu toquei o Mi, mas é Ré, tá? Na prática, isso aqui tá sendo um Fá. E às vezes Fá oitavado. Agora eu tô tocando com as duas mãos, aí eu tenho a nota grave e o baixo é Ré. Então, nesse caso, isoladamente, isso aqui é um Fá, mas quando juntamos o baixo com o teclado, nós formamos isso aqui, então, Ré menor com sétima. Tem a terça, fundamental aqui no baixo, que é o Ré, terça, quinta. E esse Dó tá sendo a sétima. Então, é um Ré menor com sétima. Tá? É sempre, então, Sol e Ré menor. Então, tudo do início, ó. Pra ficar mais fácil, você pode começar fazendo só o Sol assim, ó. Ó. Dois Sol e dois Ré. Dois Sol. Certo? Então, vamos lá. Início bem devagarinho com as duas mãos. Vou tocar e depois vou ensinar. Início bem devagarinho com as duas mãos. O nome dessa música é Sanfona de Cordel. Vou ensinar a primeira e a segunda parte só na mão direita. Então, ela começa aqui, ó. Ela é em Mi, o ritmo dela é forró, baião, tá? Pode ser forró, pode ser um baiãozinho. Então, aí na mão direita fica o seguinte. Se arpeja o acorde de Mi, ó. E toca aqui, ó. Sol, Si, Dó, Astenido. Sol, Si, Dó, Astenido, Mi. Isso vai formar um Lá com sétima e nona. Então, vai ficar na mão direita, ó. Sol sustenido com sétima e nona, sem a tônica na mão direita, ó. A formação é sete, três, cinco, sete, ó. E depois chega no Dó sustenido menor com sétima. Na segunda inversão. Por isso que é importante as inversões, ó. O Dó sustenido menor normal, né, fundamental. Primeira inversão. Na segunda inversão, eu acho que tá na quinta aqui. Capitulando tudo, fica. Seguindo.